Música No ar, mais uma produção da Rede OEM Rede OEM, a TV gostosa de ver Agosto, do jeito que você gosta Próxima sexta, Shell Stone e Christopher Riddle Sangue e Areia, filme inédito em tensão total Rede OEM, Brasil e você, amigos para sempre TNT, é mais emoção, tudo novo no ar TNT, o show do seu fim de ano Domingo, dia 2, Paul McCartney Especial, 6 da tarde Mais que uma TV alternativa Rua Alternativa na TV CNT 97, a próxima atração A CNT é mais você CMP, primavera é você GASETA GASETA CNT, pra você Onde você estiver GASETA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL